O encontro de juízes reuniu titulares das 98 zonas eleitorais do Piauí. Os magistrados foram convocados pelo presidente do TRE, desembargador Joaquim Santana, para receberem as diretrizes técnicas e ainda discutirem as prioridades com vistas ao sucesso das eleições de 2 de outubro. Joaquim Santana destaca dois pontos que preocupam a justiça eleitoral. O efetivo cumprimento da lei por candidatos e partidos e o combate ao Caixa 2. A maior preocupação da justiça eleitoral é trabalhar com essa realidade legal de acompanhar os gastos dos candidatos. O Caixa 2 é uma preocupação? O Caixa 2 é reconhecido por todos, inclusive pelas autoridades eleitorais, de que ele existe. Agora nós estamos nos preparando para ver se a gente consegue chegar até ele. A principal recomendação é que eles tenham o maior empenho no sentido de cumprir a legislação. No que diz respeito à propaganda, no que diz respeito ao registro e candidatura, para que cada vez mais nós tenhamos fichas limpas dirigindo esse nosso Estado. Já o Ministério Público Federal chama a atenção para a questão ética e moral na eleição e destaca o caso de um prefeito no Estado, o prefeito de redenção do Gurgueia, que vai concorrer à eleição, disputar o pleito dentro do xadrez. É que o prefeito está preso há quase um mês. Israel Gonçalves entende que deve combater a candidatura do político ficha suja. Em uma situação dessa, exatamente, o Ministério Público Eleitoral deve procurar impedir, porque isso mostra a falta de uma capacidade moral, até de honestidade do candidato. Então, isso a gente tem que procurar de toda forma impedir, inclusive lembrando que a própria lei da ficha limpa, quando foi editada, sancionada, exatamente para impedir pessoas com a vida pregressa, nada recomendável venha a se inserir na política. No caso desse concreto, onde o indivíduo, inclusive, já se encontra encarcerado, exatamente esperamos do promotor eleitoral que, com toda a sua atividade, ele possa impedir uma situação dessa.